Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem máscaras do PJ Maxx, vocês que aprenderem vem comigo. Primeiro dia vai ser o menino gato que eu vou fazer para vocês. Então, para começar eu peguei um pedaço de EVA de 15 por 20 e peguei o molde que eu vou deixar na descrição do vídeo e passei para o EVA. E ele ficou desta forma. Olha que lindo! E agora eu comecei a colar os detalhes da máscara. E aí Olha gente como é que ficou Olha que linda Agora eu virei aqui E vou colar o elástico na parte de trás Esse elástico aqui gente Ele tem 20cm Mas você pode fazer menor também se você quiser É só colar Eu peguei um pedacinho de EVA da mesma cor Da máscara e colhei na parte de trás E ficou assim Olha que fofo Agora o segundo DIY é o larga tixo Para o larga tixo Eu peguei um EVA de 15x20 também Peguei um molde Da máscara E ficou assim, olha Cortei e ficou assim E vou começar a colar os detalhes também Da máscara O colado vai ficar assim E aí eu colhei o elástico aqui na parte de trás Com cola quente Tá gente Agora eu colhei um pedaço de EVA aqui atrás Na parte de trás Da mesma cor da máscara E ficou assim Olha que lindo E o terceiro DIY é a corujita Para fazer a corujita eu peguei um pedaço de EVA de 20x25 Peguei o molde Passei para o EVA Ficou desse jeitinho aqui E também vou colar os detalhes Dessa máscara Gente Todos os detalhes A máscara estarão na descrição do vídeo Lá no meu blog O molde direitinho Para vocês fazerem aí na sua casa Que vocês estão vendo Que é muito fácil de fazer essa máscara E gasta bem pouquinho Tá gente As crianças vão amar ter elas Aí eu colhei essa partezinha aqui de cima Na corujita Esse detalhe né Aí aqui nela gente Eu peguei um palito E fiz umas marcações Tá vendo São três riscos Dessa forma que eu fiz aqui Vocês fazem aí também Fiz em ambos os lados Só fazer uma marcaçãozinha Aí eu marquei Três vezes Aí agora eu vou pegar A caneta permanente Na cor preta E vou cobrir Essas marcações Abrir Olha como é que ficou Aí agora Eu peguei Uma tesoura E fiz umas andulações Nas pontinhas Dessa forma Vocês fazem Dessa forma Que eu estou fazendo aqui no vídeo Tá vendo É só cortar um biquinho mesmo De cada pontinha Vai dar um detalhe a mais Na corujita Tá gente Nessa mascarazinha É bem fácil de fazer Olha como é que ficou Bem legal Aí agora A parte de trás Eu colei também O Elástico Colo o elástico Todos os elásticos Estão no mesmo tamanho Se você achar Que não vai ficar legal Você mede na criança Que fica direitinho Colei também Um pedacinho de EVA Da cor da máscara Na parte de trás E está E está prontinha Gente Olha que linda E ficou assim Gente Essas máscaras Super legais E bem fácil E bem fácil de fazer Vocês gostaram Eu espero que sim Se vocês gostaram Deixe seu like Comenta aqui embaixo Que gostou desse vídeo Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Gente Fiquem com Deus Beijoca Tchau 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 E aí